Música O Rio de Janeiro é o segundo estado com maior parcela de população idosa do país. Cerca de 17% dos habitantes tem mais de 60 anos. E segundo o Ministério Público Estadual, a maioria encontra-se em situação de vulnerabilidade social. A questão foi debatida nesta quarta-feira em audiência pública da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Alerje. O encontro reuniu autoridades e sociedade civil para debater políticas públicas para a pessoa idosa no estado. De acordo com a promotora de proteção ao idoso, é urgente a necessidade de programas e ações, tanto na área da saúde quanto no acolhimento e segurança. Ela informou que até abril deste ano, a ouvidoria do Ministério Público contabilizou cerca de 600 notificações de violência contra a pessoa idosa. E é fundamental mudar esse cenário e garantir a dignidade dos idosos no estado. Existe hoje uma carência de políticas públicas, seja na área da saúde da pessoa idosa, seja na área da assistência social da pessoa idosa. E isso faz com que haja um número maior de situações de violência contra essas pessoas idosas. São muitas notícias de situações de negligência, muitas notícias de situações de violência psicológica, abuso financeiro. E aí a gente precisa lançar luz para esse problema. O secretário estadual de Juventude e Envelhecimento Saudável afirmou que o governo está atento a essa realidade e vem reformulando alguns projetos, como o Disque Idoso, e desenvolvendo uma série de ações para serem implementadas ainda este ano. Segundo Alexandre Esquerdo, o envelhecimento populacional torna necessário estruturar toda a rede de atenção e cuidado para atender de forma integral as necessidades dessa população. A gente quer realizar ainda este ano os nossos CRAPS, que é o nosso centro de referência à atenção à pessoa idosa. É um projeto, a gente quer retomar o nosso Disque Idoso. A gente também está discutindo sobre isso com o ISENTE, que vão participar, Ministério Público, Defensoria Pública, a própria comissão, Polícia Militar. A gente quer ter um Disque Idoso muito ativo, resolutivo, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. A gente tem a caravana do idoso, a gente vai comemorar a Semana do Idoso. Então, para este ano de 2023, as expectativas são as melhores. É uma determinação do governador Cláudio Castro que a gente faça entrega, realizações e políticas públicas para o idoso, para a pessoa idosa em todo o estado do Rio de Janeiro. O presidente da comissão fez um balanço positivo da audiência e destacou a importância de dar efetividade às leis e programas já existentes para a população idosa do estado. O parlamentar, que é de volta redonda, lembrou que a cidade é referência nacional em políticas públicas voltadas a essa população e ressaltou que já vem compartilhando essa experiência com o governo do estado para desenvolver um trabalho conjunto de envelhecimento saudável do Rio de Janeiro. Também precisamos de ações, não adianta só ouvir e não praticar. Nós temos que colocar tudo que for ouvido aqui em ação. Eu fui secretário por 15 anos lá em volta redonda de assistência social e fizemos um trabalho de excelência na política da pessoa idosa. É claro, contando com o apoio do prefeito Neto. E queremos levar todos os projetos vitoriosos que tivemos na nossa cidade para todo o estado do Rio de Janeiro. Com isso, melhorar a qualidade de vida da população idosa do nosso estado. Legenda Adriana Zanotto